Alô, alô, meus queridos! Concurso do TRF da Primeira Região, discursiva, redação, técnico e analista. Eu vou te mostrar nesse vídeo um modelo pronto de redação com base no padrão 20 linhas. Então, se você está preparado para mais um vídeo, professoraria aqui, muito prazer. Se você não me conhece ainda, se inscreve no canal porque eu vou gerar bastante conteúdo para esse concurso. Lembrando que eu já fui servidor do TRF da Primeira Região, já ocupei o cargo de técnico em segurança, que hoje é o policial judicial. Então, tenho bastante experiência com a Banca FGV e te afirmo com toda certeza, é um excelente órgão para se trabalhar. Faça o máximo esforço possível para você conseguir uma aprovação desse concurso, porque eu te garanto, vai resolver tua vida. Então, vamos lá! O que eu tenho para vocês aqui? Então, antes de mais nada, deixa eu só fazer aqui uma breve consideração. A respeito da Banca FGV, talvez seja importante, nesse primeiro momento, a gente fazer essa contextualização aqui. Claro que eu aprofundo melhor tudo isso lá dentro dos meus cursos, curso só de correção, você pode enviar suas redações para correção, tem curso de teoria, mais correções, enfim. Mas, o básico do básico para a Banca FGV, você precisa entender o seguinte, a Banca FGV tem um perfil, ela é muito peculiar. Quando eu falo que ela é muito peculiar, eu quero dizer que essa banca, claro, ela adota, no caso da prova de vocês, será uma redação do gênero dissertativo, dissertativo, do tipo argumentativo. Então, a gente já sabe que a redação do gênero dissertativo, do tipo argumentativo, exige de você, a argumentação exige de você, uma opinião sobre determinado tema, um ponto de vista sobre determinado tema. Certo, o que pouca gente sabe é que a Banca FGV tem peculiaridades em relação à abordagem dos temas. Então, os temas da FGV costumam ser muito peculiares, porque eles vão ser temas mais subjetivos, são temas mais subjetivos. Principalmente em provas de tribunais, tá? Normalmente, em provas de tribunais, em concursos de tribunais, a FGV levanta muito essa bandeira dos temas subjetivos. E esses temas de redação vão exigir uma visão, uma visão, uma visão muito... 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 Pessoal... Da vida, a própria vida. Da própria vida. Conforme você for vendo os temas da FGV, o histórico de temas, você vai perceber como isso se aplica. Não vem ao caso explicar isso aqui agora, porque eu precisaria de mais tempo. Mas você vai perceber que os temas da FGV vão exigir de você, cara, uma capacidade de mostrar a sua visão sobre os fenômenos da sociedade muito mais aguçada do que o normal. Então, os temas vão perguntar, por exemplo, assim, ó... O brasileiro está moralmente morto? Por exemplo, o tema que já caiu na prova de tribunal da FGV. Ou, por exemplo, o tema sobre confiança no jornalismo. Qual o papel da imprensa na sociedade? Então, a banca vai sempre te provocar, vai sempre te questionar, a emitir sua opinião muito pessoal. Claro, opinião é pessoal, né? Mas uma opinião muito própria sobre as questões que nos envolvem e as próprias questões da nossa própria vida. Tá? Então, fica atento a isso. Você pode buscar essas informações, aprofundar em outros vídeos que eu vou postar. Mas esse é o primeiro ponto que você precisa entender, tá? E você precisa entender também que na prova do TRF, a redação vai valer até 20 linhas. Então, isso aqui deve ligar um alerta na cabecinha de vocês, porque a redação vai ter até 20 linhas. Até 20 linhas. Professor, então, se a redação é até 20 linhas, existe um curso que me ensina a escrever com 20 linhas? O seu curso, professor, me ensina a escrever com 20 linhas? Gente, só aprende a escrever uma redação com 20 linhas quem aprendeu a escrever uma redação com 30. Eu vou repetir. Só aprende a escrever uma redação com 20. Quem aprendeu a escrever uma redação com 30. Quem pode o mais, pode o menos. Então, qual que é o foco? Primeiro, você aprende a escrever uma redação com 30. Porque os fundamentos, a introdução, teses, argumentos, argumentação, comprovações, os fundamentos são absolutamente os mesmos. Os fundamentos que você aprende para escrever uma redação com 30 são os mesmos fundamentos para escrever com 20. Qual que é a diferença? Capacidade de síntese. E a capacidade de síntese é algo que poucas pessoas têm. E você só adquire capacidade de síntese se você aprender primeiro a estrutura da redação. Se você aprender a escrever primeiro com 30. É o que eu falo lá no curso. Mano, aprende primeiro com 30. Depois você vai aprendendo a escrever com 20. Se você não sabe escrever com 30, você não vai escrever com 20. Então, aprende com 30. Depois você aprende com 20. Tá? E fica tranquilo. Vamos, temos tempo, temos bastante tempo para treinar. Você tem que treinar. Não adianta. E o perfil da banca FGV também deixa muito difícil a vida do candidato que só decora frase pronta, que só decora esqueleto. Não estou dizendo, eu estou condenando esqueleto, eu estou condenando frase pronta. Mas a própria banca já traz esses temas mais subjetivos para dificultar a vida de quem só decora. Então, esses temas privilegiam o candidato que tem uma capacidade crítica aguçada. O candidato que entendeu a redação de forma mais ampliada, que criou uma macrovisão sobre os fenômenos sociais. Vai por mim, que essa é a lógica. É o que eu vi observando ao longo dos anos. Tá? Então, ó. Beleza. Deixa eu botar aqui na tela o tema. O tema é esse aqui, ó. Você pode pausar o vídeo para dar uma olhada nos textos motivadores? Não vou ler os textos motivadores, porque a gente perde tempo danado. Então, lê aí, pausa. Lê o texto 1. Agora, lê o texto... Deixa eu botar aqui. Texto 2. Lê o texto 2. E lê agora o texto 3 e 4. E aí, a proposta da redação é a seguinte, ó. Os acertos de textos oferecidos como motivadores temáticos promovem conjuntamente uma reflexão sobre a exposição e a busca por reconhecimento pessoal, construídas com base em uma realidade pré-fabricada, em aspectos tais como aparência, idealização, realização, felicidade e autoafirmação. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos de apoio e do seu conhecimento de mundo... Essa palavra é muito forte. A Banca FGV quer muito, muito, que você demonstre o seu conhecimento de mundo, tá? Elabora um texto de citativa argumentativa em que você discuta o seguinte tema. Então, o tema tá aqui, ó. A busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea. Causas e consequências. Então, em que consiste essa busca por reconhecimento pessoal? Quando a gente, na virada do século XXI, a internet surge de uma forma muito profunda. Claro, ela surgiu antes. Mas a internet, como conhecemos hoje, como meio de troca de mensagens, de redes sociais, de exposição, a internet criou uma mudança radical na forma como nós nos relacionamos. Então, se você voltar um pouquinho no tempo, você vai lembrar que talvez seus pais, seus avós, prezavam enormemente pela privacidade. Quanto menos aparecer, melhor. Quanto menos pessoas souberem da minha vida, melhor. Então, a gente se comunicava por carta. Então, as redes de comunicação eram muito menores. Hoje, qual que é a realidade? Uma excessiva exposição individual. As pessoas, quando eu falo pessoas, não é todo mundo, mas grande parcela da população, quer a todo custo abrir mão, renunciar à sua privacidade e aderir ao excesso de exposição. Então, quantas pessoas vivem para se expor? Para, talvez, suprir uma carência emocional, estar sempre aparecendo, mostrando que está num restaurante bom, que fez uma tatuagem, ou que está com a barriguinha tanquinho, ou que foi para a academia. Enfim, nós queremos expor o tempo inteiro a nossa rotina. Então, o livro chamado Sociedade da Transparência, do Byung-Chul Han, muito interessante, inclusive, é um dos temas comentados no nosso curso, lá na Biblioteca de Dubralbo, tem um tema chamado Sociedade da Transparência, em que eu comento esse livro, fala muito sobre isso. É uma visão filosófica do Byung-Chul Han sobre essa transparência. Vivemos na sociedade em que as pessoas querem transparência, elas querem ser vistas, elas querem ser admiradas, querem ser desejadas e ovacionadas. Então, o tema é sobre isso. Olha o tema aqui, o tema é sobre isso. A busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea. E a banca dá as diretrizes, ela quer as causas dessa busca. Então, seria o argumento 1, e as consequências dessa busca. Então, o argumento 2 seria as consequências. Então, a banca já dá aqui os próprios argumentos, ela já dá. Então, o que eu tenho aqui? Eu fiz um modelo de redação com base nesse tema. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, que está quase cortando a tela de vocês. E aí, lembrando, esse modelo é com base no padrão 20 linhas, tá? Que é o que vai ser na prova de vocês. Então, de novo, o tema é a busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea, causas e consequências. Então, vamos lá. Então, lembrando, quando a gente vai fazer uma redação com 20 linhas, os fundamentos são os mesmos. O que vai mudar é a sua capacidade de síntese, claro. A síntese é uma característica também do texto com 30 linhas. Só que o texto com 20 exige muito mais síntese, né? Então, por exemplo, a introdução tem que ser muito menor. Você tem que ir muito direto ao ponto, ser muito objetivo, muito sintético mesmo. Então, por exemplo, eu fiz uma introdução com 3 linhas curto, né? O foco vai ser realmente no conteúdo, no desenvolvimento. Então, a busca pelo reconhecimento faz parte da psique humana. Então, ó, palavra-chave, reconhecimento do tema. Aí, no entanto, quando esse reconhecimento se torna um mecanismo de validação pessoal, bom, pessoal, tá aqui também no tema, o sujeito se torna refém de ilusões baseadas em padrões sociais. Assim, é necessário evidenciar como as redes sociais podem prejudicar a saúde mental das pessoas. Então, ó, o que eu recomendo? E aqui eu tô dando dicas pra vocês muito valiosas, de graça mesmo. Então, se você achar que vale, que, bom, essa dica me ajudou muito, eu não tinha noção de que era assim. Se você achar que essa dica vai valer, mano, clica no botão curtir, tá? E deixa um comentário, digita assim, ó, qual que é a sua ansiedade? De 0 a 10, sua ansiedade, sua vontade de vencer, de passar nesse concurso? De 0 a 10. Bota aí, de 0 a 10 é 8? Pô, minha vontade de passar nessa prova é 8. Professor, minha vontade de passar na prova é 10. Comenta aí no chat, comenta aí, de 0 a 10, qual que é a sua vontade de vencer, de passar nessa prova? Então, qual que é a dica? Na prática, quando a gente tem uma redação com 20 linhas, o corretor, ele dá uma flexibilidade em algumas coisas. Então, você não precisa, por exemplo, antecipar os argumentos na introdução. Basta que você traga uma tese na introdução. E os argumentos vão ficar claros no desenvolvimento. Você pode fazer exatamente o que eu fiz aqui. Eu não trouxe na introdução as causas e as eventuais consequências. Eu vou deixar para fazer isso, tá? Vou deixar para fazer isso no desenvolvimento. Então, destaca-se em primeiro lugar, em primeiro lugar, a principal hipótese para a submissão irracional dos indivíduos ao reconhecimento pessoal. Ou seja, a principal hipótese é o que eu considero como causa, tá? Dois pontos. A interferência das redes sociais no imaginário coletivo. Então, na minha opinião, a principal causa para essa busca incessante por reconhecimento pessoal é a interferência das redes sociais no imaginário coletivo. Aí eu trouxe um repertório, que também é um repertório que está comentado no nosso curso discursivo para FGV TRF1. Para Gui de Borde, na sociedade do espetáculo, produto da contemporaneidade, imagens e representações se sobrepõem à experiência real. Por isso, a dependência por aprovação ganha força com as tecnologias digitais. Haja vista que estas, as tecnologias digitais, né? Possibilitam fingir algo que não se é verdadeiramente. Então, a internet, ela se tornou... As redes sociais são uma projeção daquilo que nós gostaríamos de ser. Aquilo que nós gostaríamos de ser. Então, nós projetamos na internet aquilo que nós gostaríamos de ser e que nem sempre é o real. Então, essa necessidade de projetar nas redes sociais aquilo que gostaríamos de ser, está prejudicando a sociedade. Então, é isso que eu estou falando. Estou argumentando nesse sentido, tá? Então, linha 8. Então, elas servem de palco para uma disputa da qual o vencedor é aquele que mais atende aos padrões impostos socialmente. Então, veja que eu fiz um desenvolvimento da linha 4 até a linha 9. Né? Sim. Seis linhas. Tá? Bem sucinto, períodos curtos, sintético. Trouxe um repertório, expliquei o repertório, conectei o repertório com o tema. Perfeito. Tá? Argumento 2. Olha aí, ó. Lembra que eu falei? Eu vou trazer os argumentos no desenvolvimento. Então, eu trouxe a causa. Na minha opinião, a causa é a interferência das redes sociais. Expliquei por quê. Trouxe um repertório. Agora eu vou trazer as consequências. Quais as consequências dessa busca desenfreada por reconhecimento pessoal? Então, como consequência, que é um dos itens que a banca traz, como consequência disso, as redes sociais são também uma maneira de consolidar. De consolidar. A ditadura da felicidade, da produtividade constante, e da ostentação, alienando o homem da vida como ela é de verdade, a saber, mediada por dúvidas e adversidades. Então, você percebe que, em provas da FGV, você vai ter que ter uma linguagem mais filosófica mesmo. Porque esse é o perfil da banca. Temas subjetivos que exigem uma capacidade de articulação de um pensamento mais filosófico também. Então, se preparem nessa perspectiva. É por isso que eu entrego sempre as leituras filosóficas que eu entendo mais pertinentes para o perfil da banca. Então, linha 12. E, sendo assim, o espaço cibernético, ou diurno, ou seja, atual, ao mascarar a realidade, cria um dilema entre aquilo que o corpo social espera do sujeito e o que de fato ele é. Então, veja que eu estou argumentando. Desse modo, a obediência à aceitação somada à naturalização da cobrança excessiva por positividade e perfeição tem como resultado o adoecimento físico e psicossocial. Então, veja que eu estou falando que essa é uma consequência dessa busca por reconhecimento pessoal. O adoecimento, você quer sempre aparecer e aí você paga um preço muito alto, porque você tem que estar sempre bem, positivo, feliz. Essa ditadura da felicidade está adoecendo as pessoas, porque a tristeza também faz parte da nossa vida. E poucos aceitam que a tristeza faz parte da nossa vida. Poucos querem ficar tristes, porque associam a tristeza a algo ruim. Claro, ok. Tem um elemento que, de fato, nos faz crer que quem está triste está mal. Mas a tristeza também é um sentimento humano e precisa ser vivido. E a verdade também é. Só que a internet e as redes sociais nos fazem crer que precisamos estar sempre produtivos, performáticos, felizes, motivados, autossuficientes, hiperprodutivos. E isso é ruim. Isso traz consequências negativas. Continuando. Em outras palavras, linha 15, esse padrão comportamental gera, como aponta Byung-Chul Han, também repertório comentado, livro Sociedade do Cansaço, está comentado lá no curso, uma sociedade especialista em produzir pessoas cansadas e frustradas. Portanto, conclusão, você percebe que a conclusão também é sintética. Então, eu tento ser o mais sintético possível na introdução e na conclusão, mais do que no desenvolvimento. E repito, só se aprende a escrever 20 linhas quando você aprende 30. E, portanto, a busca por reconhecimento na atualidade é cercada por armadilhas. Logo, não se pode negligenciar o investimento em autoconhecimento como forma de atuação crítica e preservação da saúde. Afinal, a aceitação social muitas vezes se opõe ao fortalecimento. Pessoal, então, estou dizendo aqui que uma forma de resolver esse problema é que as pessoas investam mais em autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, você se aceita mais e você se expõe menos. É natural. E aqui não é um julgamento, não é uma crítica a ninguém. Mas isso é evidente. A própria psicanálise explica isso. A psicologia explica isso. Quanto mais a pessoa tenta se exibir, se aparecer, se expor, menos ela tem. Na verdade, a maior carência. A maior carência tem ali. Então, é um buraco muito profundo que precisa ser preenchido de alguma forma. Com reconhecimento, com ego, com validação. Então, é essa a discussão que está sendo posta. Então, vira aí o modelo. Deu para pegar ideia? Lá no nosso curso a gente coloca vários modelos. 100% dos temas da FGV nos últimos dois anos estão lá em modelos prontos. Tem mais cerca de 15 modelos só de 20 linhas. Tem aula de aprofundamento da FGV. Tem correção feita por especialistas em banca FGV. Tem temas comentados. Tem curso teórico. Tem um pacote completo. Tem também pacote só de correções. Você quer só correção? Tem lá também. Você tem um pacote com 5 créditos de correção. Então, o link está na descrição. para você entrar e adquirir o nosso curso Reta Final TRF1 Técnico e Analista. Vamos para cima? Tamo junto. Valeu!